Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Vice-líder da Série B, o Vasco ganhou moral para mais um duelo pesado que tem pela frente. Nesta quinta-feira, o Gigante da Colina vai enfrentar o Grêmio, em São Januário, um rival cotado entre os principais times para subir. O time de Zé Ricardo vai colocar a prova em balo conquistado após a vitória sobre o Brusque, um resultado que enche o Vasco de confiança. Pela primeira vez na Série B, o Vasco fez dois gols em uma mesma partida. Além da melhor ofensiva, o Cruz Maltino conta com um sistema defensivo sólido, que terá um teste de fogo contra o Grêmio. O Vasco da Gama está perto de se tornar saf com a compra da 777 Partners, que pode ser concretizada no final de junho. Caso seja confirmada a venda, o Vasco terá um valor de R$ 700 milhões para investir. E a 777 Partners já trabalha internamente para conseguir reforços para o Cruz Maltino. Jogadores da Argentina, Uruguai, entre outros países, estão sendo diariamente avaliados pela Comissão dos Americanos. E segundo a apuração do Portal Papo na Colina, o zagueiro Nicolás Marichal e o atacante Franco Fagundes, ambos joias do Nacional, do Uruguai, estão sendo observados pelo Vasco da Gama, porém, sem negociação até o momento. O jornalista Sebas Giovanelli, da ESPN, também trouxe essa informação. Avaliado em 650 mil euros, o zagueiro Nicolás Marichal tem 51 jogos com a camisa do Nacional. Já Franco Fagundes tem 15 jogos e 4 gols marcados. O atacante é avaliado em 50 mil euros. Diga nos comentários se você acha que esses dois jogadores seriam uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!